Oi gente, tudo bem? Bom, vou gravar um vlog pra vocês hoje do meu dia Eu tô indo pra gravação do programa do Ratinho, o boteco do Ratinho E agora são 3h40 quase, a gente tem que tá lá É 3h, 4h30, 4h30 E eu botei essa blusinha, essa calça e esse saltinho aqui Porque tem que ir de salto E eu não sou acostumada muito a usar salto Então tem que ir de salto, né? Mas botei esse salto, me maquiei, passei pó, passei base, passei um pouco de rímel, lápis, batom Gente, me ajeitei toda aqui A mulher falou de última hora, a mulher me contou Era, gente, era quase 2h da tarde Tipo, meu cabelo tá super oleoso Porque nem deu tempo pra lavar Não ia dar tempo pra lavar, não ia ter tempo de fazer nada Aí eu peguei e dei uma enrolada nele aqui Então é isso, gente, beijo Deixa eu ver Passa aqui Obrigada, Fairoki. Obrigada, banda. A gente dança agora, senta. Tchau, Lindo! Tchau, Lindo! O BP, que deu uma batidinha, vindo do BNB de São Paulo. O BP, que deu uma batidinha, vindo do BNB de São Paulo. A gente tá vindo agora, de trás pra frente. Chegue no banheiro. Vou sofrer por ti, motivo vou sofrer. O BP, que deu uma batidinha, vindo do BNB de São Paulo. O BP, que deu uma batidinha, vindo do BNB de São Paulo. O BP, que deu uma batidinha, vindo do BNB de São Paulo. Você tá filmando o programa, você não pode tirar foto do programa, você não pode tirar foto do cantor. Assim, ficar com o celular na mão, tipo, tirando várias fotos. Você pode tirar uma ou duas, mas várias fotos você não pode tirar. Então, assim, tem várias regras lá, sabe? Então, é melhor a gente seguir do que a gente acabar se ferrando depois, né? Então, foi bem legal. Eu gostei bastante, terminou bem tarde. A gente saiu de lá, era umas 10h45, por aí. E depois eu fui pra editação e o Lucas me buscou. Porque aí eu teria que ir, senão eu teria que pegar ônibus e tal. E eu acho perigoso, né? Então, foi bem legal, gente. Eu gostei pra caramba. É bem perigoso o horário que tem. Mas, caso contrário, foi bem legal, gente. Foi bem legal mesmo. E... Carol tá aqui. Eiii... Então, estamos aqui deitada porque são 10h já. 10h30. Logo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar uns trechos aí que minha irmã filmou ela também, só que minha irmã filmou em pé. Ela não filmou deitada mais. Eu vou colocar aí pra vocês assistirem. Ela filmou o ratinho e tal. E eu vou passar na televisão quarta-feira agora, tá? É... Quarta-feira que vem, no caso. É, que vem... Dia... Dia 6, gente. Eu vou passar na televisão dia 6. Então, eu vou passar esse vlog antes pra vocês me assistirem. Tá bom? É... Então, me assistam, tá? Não se esqueçam de me assistir. É... A gente gravou o programa do DNA e o Boteco do Ratinho. Tá? Foi esses dois programas que a gente gravou. E aquele de reencontro, que a mãe não vê o filho, eu não sei quanto tempo, sabe? Esses dois. Então, foi bem legal. Gostei bastante. E vai passar... É... O programa do Ratinho, o Boteco do Ratingo, passa sempre depois da novela Chiquititas, tá bom? Eu não sei dizer o horário pra vocês direito, mas... Eu só sei que é quarta-feira, dia 6. Me assistam. Não se esqueçam de me assistir, tá bom, gente? Então, eu já vou me despedindo de vocês aqui. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.